Oi! Cheguei aqui também para parabenizar o grupo de youtubers do Nordeste. São cinco anos, né meninas? Passou rápido, parece que foi ontem que a gente se conheceu. Mas nesse período, nesse pouco tempo que nós estamos juntas, muitas coisas aconteceram. Vocês se lembram? Por quantas coisas nós passamos nesse grupo? É, uma ajudando a outra, uma fazendo esforço, para conseguir algo para outra amiga, ajudando nos canais. Mas deixando um pouquinho o YouTube à parte, esse nosso grupo não é só por causa do YouTube. As que só estavam no grupo por causa do YouTube realmente saíram, mas as que estão é por amizade. Às vezes pode passar até o dia sem falar, mas quando se fala, é como se tivesse falado ontem. Uma ajudando sempre a outra, indo no privado e conversando, problemas pessoais, uma dando conselho para as outras. Até o dia que nós chegamos a fazer o nosso encontrinho. É difícil, foi difícil, mas a gente sempre consegue, né? Uma encontrar com a outra e quando a gente se abraça, parece que a gente já se conhece de muitos e muitos anos. São cinco anos. Parabéns para vocês. Vocês são as melhores amigas que eu poderia ter. Na realidade, já nos tornamos família, não é mesmo? E eu vou deixar aqui algumas mensagens de algumas meninas que fazem parte do grupo YouTuber do Nordeste. Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para agradecer ao grupo YouTube do Nordeste por esses cinco anos de existência. Isso mesmo, meus amores. Eu participo de um grupo do WhatsApp. O nome dele é YouTube do Nordeste. Eu entrei nesse grupo através da Simone Lins. Acredito que o canal dela seja a casinha da C. E em um dos comentários ela falou assim, Oh Ellen, eu participo de um grupo, você quer fazer parte? E na mesma hora disse, sim, eu quero. Então, gente, lá aprendi muita coisa com eles. Eu filmava com o celular em pé, eu falava muito baixinho. E assim, autoestima muito pouca. E nesse grupo eu aprendi muita coisa. Ainda estou aprendendo porque eu ainda sou muito tímida com a câmera. Mas eu quero agradecer a Ivani Rodrigues, do canal Morena e Seus Filhotes, Rose Cabral, a Simone Lins, que foi aqui e me chamou para participar. E as meninas que chegaram lá e me acolheram quando eu cheguei lá. Tem muitas meninas legais nesse grupo. Eu só tenho a agradecer a vocês pela dedicação. Você está baixo astral, ele levanta você. Eu digo a menina, o grupo YouTube Nordeste é a minha segunda família. Porque às vezes você está para baixo e eles chegam com a mensagem. Elas chegam com a mensagem, autoestima e anima. Então, eu só tenho a agradecer. Parabéns, YouTube Nordeste. Vamos continuar firmes, juntas, unidas. Uma ajuda na outra. No momento de puxar, olha, puxa. No momento de parabenizar, parabeniza. Então, parabéns, YouTube Nordeste. Parabéns, grupo do WhatsApp, YouTube Nordeste. Oi, gente. Eu me chamo a Márcia. O meu canal é Mundo Artes e Vlog. E estou aqui hoje para comemorar. É isso mesmo. Cinco anos juntos com as amigas do Nordeste. Esse grupo de amizade que só cresce. Algumas não estão mais no grupo. Infelizmente, saíram. Tomaram rumos diferentes. Mas, algumas eu continuo falando. Outras, não. Porque sumiu. Mas, eu estou aqui para agradecer as meninas que continuam no grupo. E o meu muito obrigado pelo acolhimento. Pelo ensinamento. A gente aprende muito com elas. E eu só tenho a agradecer, nesse mundo YouTube, ter conhecido pessoas maravilhosas, igual a vocês. Tá bom? Então, meu super beijo para todas vocês. Tá bom, meninas? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou Victoria Sales, do canal Victoria Sales. E estou aqui para homenagear o grupo de youtubers do Nordeste. Que está fazendo cinco anos, gente. Cinco anos de grupo. E eu acredito que faz já uns dois para três anos que eu faço parte desse grupo. E só tenho a agradecer a todas as meninas. Porque são mulheres guerreiras. Que estão ali para ajudar todo mundo. E a gente entra no intuito de engajamento. Mas, a gente acaba criando amigas, familiares. Porque todas se apoiam em momentos difíceis. Todas se alegram em momentos felizes. E eu faço... Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo. Então, um beijo. E parabéns para o grupo. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Estou aqui no canal da minha amiga Ivani Rodrigues. Para parabenizar, né? Nosso grupo. Nosso grupo youtuber do Nordeste. Estou aqui desde o comecinho, gente. Agradeço a Deus. E a vida de Ivani também. Que sempre... Que me colocou nesse grupo também. E a gente está lá firme e forte esse tempo todo. Desde o comecinho do meu canal mesmo. Só que me ajudou muito. Ajudou o meu canal bastante. Ivani sempre me deu dica. Me incentivou. E eu só tenho a agradecer a Deus a ela. A vida dela. Pela vida dela. E todas as meninas do grupo. Amo todo mundo de coração. Deus abençoe vocês poderosamente, gente. É uma família para mim esse grupo. Youtubers do Nordeste. Ivani também. Uma mãezona para a gente. Prioneira desse grupo também. Primeiraça. Foi ela que criou o grupo, né? E Deus vem abençoar cada vez mais. Ela, o canal dela e todo mundo que está nesse grupo do Nordeste. Youtubers do Nordeste. Fizemos cinco anos, gente. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu só tenho a agradecer por tudo. Muito feliz de estar nesse grupo esse tempo todo, gente. Deus abençoe mesmo. Cinco anos de muitos que virão pela frente, né? Firme e forte a gente está lá. Firme e forte mesmo. Obrigada pelo carinho de todos, Ivani. Beijo, negra. Amo tu. E todas as meninas do grupo. Beijo. Oi, gente. Oi, gente. Como vocês estão? Eu estou bem. Bem gorda. Eu sou a Melri. E faço parte do grupo YouTube. É de Nordeste já há uns dois anos. Eu entrei porque é minha concunhada. Tem uma irmã que também faz parte do grupo. Que é a Márcia. A Márcia tem um canal no YouTube. que se chama Mundo Artes e Vlogs. Então, foi ela que me adicionou no grupo. E, gente, é maravilhoso. As pessoas que fazem parte são maravilhosas. E tem muita gente boa, gente, que faz parte do grupo. A Michelle, a Sueli, a Ivani, que não tem nem o que falar, né? É uma pessoa maravilhosa. Muita gente, muita gente. São YouTubers do Nordeste. E, assim, eu tenho uma satisfação muito grande. Já saí de muitos grupos. Eu já saí de muitos grupos, mas desse eu não saio, não, gente. Mas é uma família. É uma família. Às vezes a pessoa está estressada, está meia deprê e vai lá, tem uma piadinha, tem uma coisa engraçada. E elas acolhem muita gente. Acolhem de verdade, como família. Amo demais. O grupo está fazendo cinco aninhos, não é? Então, parabéns para nós. Parabéns para quem teve a iniciativa de criar o grupo e para as administradoras do grupo. Beijo, meninas. Amo fazer parte desse grupo com vocês. Boa noite, meninas. Estou aqui para parabenizar o nosso grupo, que é o grupo do Nordeste. Faz três anos que eu entrei nesse grupo. Eu moro aqui no Recife, no Nordeste. E estou nesse grupo há três anos. Gente, é uma maravilha esse grupo. Moramos aqui no Nordeste. Alguma das meninas, outra mora em outra cidade, mas a maior parte é tudo aqui do Nordeste. Estou aqui porque faz cinco anos que esse grupo está com essas pessoas maravilhosas. É uma grande família, viu? É uma grande família. Tem risos, tem choro, só não tem brigas. Brigas não tem. Gente, foi a melhor coisa do mundo. Foi essas meninas que têm me colocado neste grupo do Nordeste. Parabéns a todas. E feliz aniversário, né, grupo? Até o próximo. E feliz aniversário, né? É um pouco. E feliz aniversário, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto